Olá, muito boa tarde! Estamos começando o TVE Esportes depois de dois finais de semana intensos com os Jogos Paralímpicos que vocês acompanharam ao vivo aqui pela TVE. E no programa de hoje temos uma entrevista com o Regis Boécio, biloto gaúcho da Fórmula Truck. Vamos conhecer mais do Hockey sobre grama e indoor. E nós começamos no Tatame, falando do Taekwondo, a matéria da TV Unifra de Santa Maria. A arte de usar os pés e as mãos através da mente. Uma técnica de combate sem armas para a defesa pessoal. Aqui na escola, o projeto Taekwondo Cidadão reúne cerca de 30 crianças, entre meninos e meninas, para aprender as técnicas dessa arte milenar, o Taekwondo. A missão de passar os primeiros passos da arte marcial é de Rejane, coordenadora do projeto e apaixonada pelo esporte. Eu trouxe o projeto há dois anos atrás para a escola com o intuito de ajudar os meus atletas na disciplina da escola. Tinha atletas totalmente desindisciplinados, né? Daí assim eu consegui ajudar. E era uma coisa, uma realização minha, né? Eu queria trabalhar com o Taekwondo e achei que através de um projeto seria a forma mais fácil de dar continuidade ao meu... a minhas, vou dizer assim, os meus projetos, né? As minhas idealizações. As aulas na escola Marieta de Ambrósio são duas vezes por semana. O projeto é aberto para a comunidade e alunos que não estejam em horário de aula. Mas, para poder participar, não basta apenas ter vontade. É preciso dedicação, disciplina, boas notas e frequência escolar. Os alunos são regidos por um código de honra que ressalta cortesia, integridade e espírito domável. Os comandos para cada movimento são em coreano. E o som das palmas da professora direciona todos os passos dentro do tatame. As regras básicas do Taekwondo são... A primeira é que a gente não deve lutar fora do tatame. Por nossas lutas, nossos problemas, a gente resolve no tatame. Se a gente está fora do tatame, a gente resolve na conversa, porque a gente não pode haver essa intriga. A conversa é o primeiro meio. O segundo meio é falar com o nosso professor, porque a gente não pode haver briga. O segundo, as segundas regras são a educação com os pais e na escola. As notas são cobradas no nosso projeto e no Taekwondo inteiro, não é só no projeto. Os equipamentos de proteção são essenciais para evitar lesões em função dos golpes. Então, eles têm o protetor de braço, de canela, né? Têm a proteção do pé, têm luvas, né? O capacete, o protetor genital e o protetor bucal. E o protetor de tórax, né? Que é onde foi a marcar dos pontos. João Ernesto é um exemplo de como a prática da arte marcial pode ser apaixonante. Há um ano no projeto, ele não troca o novo esporte por nada. Você escolheu Taekwondo e não jogar futebol? Eu escolhi porque o Taekwondo é melhor do que ficar chocando uma bola lá fora, só jogando. E ainda mais, Taekwondo eu posso jogar todos os dias, só que eu só posso fazer quando tenho, na verdade. Taekwondo é mais divertido? É muito mais divertido. O que funciona como ferramenta para disciplinar os alunos, também serve de inspiração para o futuro dos atletas. É o caso dos irmãos, Matheus e Gabriel. Ambos faixas pretas, são considerados grandes promessas no mundo das lutas. Matheus e o Gabriel também são atletas de alto rendimento. Matheus é atleta de seleção brasileira, seleção gaúcha. E o Gabriel esse ano entrou como titular da seleção gaúcha também. Então, ele vai disputar o brasileiro e a Copa do Brasil. Matheus tem 14 anos e desde os 7, mantém uma vida regrada e dedicada ao esporte. E apesar da pouca idade, já coleciona títulos. Porto Alegre Open, primeiro lugar cadete, até 65 quilos. Matheus, como atleta de seleção brasileira, o ano passado ele trouxe para nós o título de segundo lugar do sul-americano, medalha de prata. Ele foi, participou do mundial de taekwondo, que foi na Coreia do Sul. Ficou em terceiro lugar no brasileiro, que foi em Londrina, no Paraná. Atletas em busca de resultados, dentro e fora dos tatames, através da disciplina e do esforço. Esse é o objetivo do projeto Taekwondo Cidadão em Santa Maria. Mais do que ensinar uma arte marcial, transformar por meio do esporte, futuros campeões da vida. E agora vamos falar de dieta. Os tipos de dieta, o equilíbrio dos alimentos, nossas necessidades e acompanhamento profissional. A matéria da nossa parceira TV Fevale. No papel, as anotações são seguidas à risca. Ali estão os alimentos saudáveis que Gabriela passou a consumir desde que decidiu modificar a alimentação. Uma dieta balanceada, com mais benefícios para o corpo, veio junto com a matrícula na academia e o acompanhamento médico. No começo foi muito difícil, porque tu não está acostumado, tu vê as pessoas comendo outras coisas, tu sente vontade de comer. Mas depois tu começa a ver que é uma coisa gratificante, porque tu está cuidando do teu corpo. Os bons resultados da mudança de comportamento alimentar e físico logo apareceram. Eu sempre fui magra, nunca cheguei a ter nenhum problema com peso, mas eu acho que mais pela parte da saúde mesmo. De ganhar um melhor condicionamento físico e também um pouco de estética. Eu tenho asma, então quando eu corria eu sentia falta de ar e com a alimentação eu consegui mudar muito isso. Eu parei de tomar remédio para asma também e alergias, questão do sistema respiratório, melhora muito. Mas nem sempre as pessoas procuram por orientação médica para iniciar uma dieta. Algumas são atraídas pelas chamadas dietas da moda. E aí se encontra de tudo. Dieta do shake, das frutas, tem também aquelas dietas que restringem substâncias importantes para o corpo, como a proteína. E é aí que mora o perigo. Qual é o erro da população? É radicalizar, é perder o foco e ficar à espera de um milagre, de uma fórmula mágica para resolver um problema. O ideal seria a população ler, estudar e trocar uma ideia com um profissional da área. A dieta do shake, que a gente vê ainda mais agora no verão. Eu gosto muito da expressão canto de sereia. Se tu vai optar por um shake, tu não te reeduca. E aí tu não aprende a te alimentar corretamente. Tu trocar o teu café da manhã por um shake, o que tu vai estar colocando ali? Muitas vezes a fórmula pronta, tu não sabe muito bem o que tu está consumindo. Então, quando eu falo shake, vamos trocar pela palavra por uma batida, por uma vitamina que tu faz em casa. Outro tipo de dieta que atrai quem busca a redução de peso é aquela feita somente com frutas. Mas mesmo uma dieta que pode parecer 100% saudável como esta, deve ser feita com certos cuidados. As frutas, elas têm açúcar. E açúcar vai se converter, se tu não está queimando, vai se converter em gordura. E a nossa geração, nós estamos ainda como cobalhas. Nós estamos, a gente está indo conforme está indo a investigação, as descobertas. Tem gente que acredita que uma dieta sem o consumo de proteínas, presentes em alimentos como carnes e leite, pode ajudar no emagrecimento. Mas segundo Mônica, não é bem assim. Uma dieta sem proteína não seria bem a palavra. Seria uma dieta sem carne, ou sem ovo, ou sem leite. Mas a gente tem que fazer uma combinação para equilibrar essa falta. No fim das contas, para conquistar o corpo desejado, sem deixar de lado a saúde, não tem milagre e nem dieta da moda que resolva. A dieta saudável é aquela que tu come de tudo, sem comer tudo. E quando a pessoa quer emagrecer, só uma dieta equilibrada já ajuda, ou ela precisa de mais alguma coisa? Dieta e exercício. O Grêmio Náutico União, nessa semana, realizou um jantar para homenagear seus atletas olímpicos. Vamos ver como foi a cerimônia. Eles não trouxeram medalhas, mas a satisfação de uma olimpíada que entrou para a história do clube. André, Guilherme e William são três dos nove atletas do Grêmio Náutico União que competiram no Mundial. Foi a primeira olimpíada... E os Jogos Paralímpicos do Rio encerraram no último domingo. Vamos acompanhar como foi o Brasil na competição. E o domingo foi marcado pelo encerramento dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Foram 528 provas em 23 esportes, envolvendo 160 países. No quadro de medalhas, a China foi a grande campeã, com um total de 239 medalhas, sendo 107 de ouro. Em segundo, a Grã-Bretanha, com 147 no total e 64 de ouro, seguida pela Ucrânia, com 41 medalhas de ouro e um total de 117. O Brasil subiu 72 vezes ao pódio e, deste total, 14 medalhas foram de ouro. O Brasil conquistou ouro na natação, atletismo, bocha e futebol de cinco. No futebol de cinco, manteve sua hegemonia, já que em todas as edições que essa modalidade foi disputada, o Brasil sempre foi ouro. Na natação, Daniel Dias, mais uma vez, brilhou nas piscinas do Rio e conquistou quatro medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze. Na classificação geral, o Brasil foi o oitavo colocado, abaixo da meta desejada, que era chegar entre os cinco primeiros. Mas, saltamos de um total de 43 medalhas em Londres para 72 no Rio. O Comitê Paralímpico e os nossos atletas estão de parabéns. Na volta do intervalo, eu converso com o Eduardo Ostermeyer e o site Toda Cancha. A gente já volta. Conosco agora no TVA Esportes, o Eduardo Ostermeyer, que é do site Toda Cancha. Boa tarde, Eduardo, por estar aqui com a gente. Explica para o pessoal de casa o que é o Toda Cancha. Boa tarde, começando o Toda Cancha, ele é um blog que pretende informar o pessoal que torce para os times do interior com a visão de quem presencia realmente, quem vivencia, que é o torcedor da arquibancada. Então, são diversos cronistas, cada um porta-voz de seu clube, mandando crônicas sobre o jogo, sobre o momento do time, algumas séries especiais que nós temos, e relatando, assim, cada um sobre o seu time, né? Já temos representantes de vários clubes, ainda não todos, mas muitos clubes pelo Estado. Ainda não. O teu, inclusive, é o Aimoré, né? É, eu sou um dos representantes do Aimoré. E é muito legal escrever para eles. Lá eu estou desde 2014, já faz dois anos que eu escrevo por Toda Cancha. E, em geral, são mesmo os torcedores, são jornalistas, torcedores? Como é que é o pessoal que escreve? Isso, nós temos... É bem diversificado, né, quem escreve. Tem desde estudantes de engenharia, estudantes de direito, mestrandos em administração, até, realmente, quem é da área já jornalistas formados e estudantes de jornalismo. É bem diverso, não tem nenhuma classificação. Só todos sabem escrever um pouquinho, né, e dão a sua contribuição. Sim. E o aspecto afetivo, né, como tu citaste aí, ter uma ligação com o clube também. Claro. Todos têm uma certa ligação, desde pequeno, ou se mudou para a cidade e começou a torcer para aquele clube. Realmente, cada um tem a sua característica, né, o seu... E como é que é o público leitor, né, desse blog? Acredito que tenha surgido, inclusive, essa iniciativa, por conta de uma carência que agora é suprida, né? Sim, surgiu em 2011, né, com o intuito de melhorar o espaço do interior na mídia. Hoje nós temos alguns blogs que escrevem também, mas o espaço que os times do interior ganham na mídia tradicional ou até mesmo nos jornais locais, às vezes, acaba sendo muito pequeno, cada vez menor, às vezes, esquecido, completamente abolido, né, das páginas locais. Então, toda a cancha nasceu ali no final de 2011 para dar esse estímulo na internet para os torcedores que veem esse espaço faltando, né, tem essa carência e querem representar um pouquinho para melhorar as informações que a internet dispõe sobre o seu clube e escrever um pouquinho também da sua contribuição. E que retorno vocês têm recebido do público? Nós temos um Facebook com quase 4 mil curtidas, tem 3.800 agora, e um Twitter. O Twitter, antigamente, nós fazíamos plantões dos jogos, até temos um projeto para voltar mais. Que bacana. Fazer aquele plantão, né, o jogo está rolando ali e vai botando os lances no Twitter ali. Agora a gente tem 4.300, 4.400 de seguidores no Twitter. E na tela aí está o contato do site também, agora já vai aumentar. Toda cancha.com, pode nos visitar lá. Tem a série Seja um Cancheiro, para tu ver já todos os cancheiros que já tem times representados. Daqui a pouco se inspirar também, né, participar. Claro, nós temos espaço aberto, quem quiser pode mandar o e-mail, também pode mandar o e-mail, entrar em contato conosco no Facebook, Twitter, por onde quiser, pelo Toda Cancha. E mandar o seu texto, se quiser ser o porta-voz do seu clube, ver que lá ainda não tem um espaço, né. Temos ausência de Glória, de Vacaria, muitos times que ainda não contam com representante. Agora, daqui a pouco eu lembro demais, mas não são tantos ainda. A gente já faz esse chamado agora aqui no TVSportes, então para participar também. E o que tu acreditas que está faltando para os clubes do interior serem mais valorizados, terem mais projeção? Essa é uma questão muito complicada, né, que vai muito a fundo mesmo. A ponto de... a gente pensa que no interior para... Tudo, não é só no interior, mas tudo para dar certo é preciso uma grande união, né. E os clubes se bicando, cada um discordando, ou um combinando, fazendo outra coisa, às vezes não dá. Tem que ter uma união. E junto dessa união, os clubes do interior bem unidos, aproveitar que o Toda Cancha é um site bem unido, os clubes poderiam ter toda essa união e juntos cobrar medidas da Federação Gaúcha, que às vezes dá um espaço tão pequeno, né, não atende às medidas que os clubes do interior precisariam. Uma coisa que é interessante destacar, que nós de Toda Cancha defendemos, é um campeonato gaúcho grande. Hoje nós temos até três divisões do futebol gaúcho, né. Há pouco acabou a terceira divisão, agora o Guarani de Bagé subiu para a divisão de acesso. Mas essa terceira divisão não tem nenhum estímulo, né. O clube não, sabe, não é estimulado a participar. Então, se ele está ali e não conseguiu patrocínio, ele não vai participar. Ele vai fechar, fica fechado, disputar as categorias de base. Então, um campeonato gaúcho maior, durando o ano inteiro, com datas, para o clube poder ser um clube mesmo. Não só aquele clube que joga os três, quatro primeiros meses e depois fechar o seu departamento de futebol. Isso também é uma coisa muito ruim, né. Que tenha um campeonato gaúcho grande e lá no final classifique os seus oito, dez primeiros para que joguem contra a Dupla Grenal, contra a Brasil de Pelotas, que está na Série B, contra a Juventude Piranga da Série C. Aí seria, digamos, como essa... Perto da perfeição até, né. É uma... É uma demanda importante também, né, que tu colocas. É uma coisa difícil de atender e fica mais na nossa imaginação, mas nós, Toda Cancha, ainda acreditamos que algum dia poderemos ter isso posto em prática. Então, vamos chamar de novo o site, né, e nas redes sociais para o pessoal acompanhar também. É Toda Cancha, né, já está na tela aí. Todacancha.com, tu consegue nos acessar lá. Pelo Twitter, arroba Toda Cancha, com o seu acesso, pode entrar em contato conosco. Se quiser escrever, se quiser mandar o seu relato, torce para o Glória de Vacaria, para o Clube Amador, o Gramadense. Temos até integrantes do Toda Cancha que representam clubes que já não têm mais atividade. Pois é, isso é importante também, ter uma memória, né. Inclusive as outras rivalidades que a gente tem no estado, para além da dupla Grenal também, né. Com certeza. O Pelotas, há pouco não tinha representante, veio a Juliana lá para representar. Imagina o Pelotas, time grande, tradicional do estado, não tinha um representante. Mas pode procurar lá no Santa Cruz, é um que não tem representante. Agora, daqui a pouco eu vou me lembrando, assim, alguns. Mas é uma carência que nos falta e a nossa intenção é ter todos os clubes com seus representantes. Dos ativos até os inativos, né. Temos representantes de clubes que jogam sub-19 ou que jogam categorias de base inferiores até. E escrevem sobre os seus momentos, sobre aqueles... Três passos, temos representantes? Que máximo, sim. E mandam seus textos, o seu momento. Temos agora as séries do Meu Jogo Eterno, que é onde o cancheiro canta, conta tudo, né. Séries do A Cancha, séries do... Tá certo, então, Eduardo. Várias. Tem muita coisa, o pessoal vai correr lá para acompanhar. Desejo sucesso nessa iniciativa e obrigada pela presença, o Eduardo Ostermayer, do Toda A Cancha. E estudantes de Educação Física da Unisc, a Universidade de Santa Cruz, participaram de uma atividade no Clube Farrapos, em Porto Alegre. O objetivo era conhecer a realidade de quem pratica esportes em cadeiras de rodas. A partir da prática da bocha adaptada, os estudantes conheciam a realidade de quem vive em cadeira de rodas. O coordenador Joel Stork lembra como surgiu o esporte aqui no estado. A modalidade, ela surgiu em 2011, tá. A SACEPOD, que é a Associação de Deficientes aqui em Porto Alegre, iniciou essa modalidade com o apoio da federação, mas por falta de local para treino, não vingou. E agora, a final de 2015, em novembro, criamos um grupo, um comitê organizador da bocha adaptada, que então resolvemos tocar adiante essa ideia. Joel destaca também que, antes de mais nada, o que importa é a prática do esporte. O primeiro objetivo dessa modalidade, ele é exclusivamente a inclusão da pessoa com algum tipo de deficiência. Não importa troféu, não importa medalha, vencer, porque isso se perde em poeira. O que a gente quer é trazer, resgatar aquela pessoa que está em casa, em depressão, está triste ali tendo o seu mundo cinza, porque ela precisa saber que existem possibilidades no esporte fora das suas quatro paredes, né. Então, o convite é aberto, tá. Treinamos às terças e quintas e sábados no Clube Farrapos, aqui em Porto Alegre, tá. E um telefone para contato 9367-057. E o Bento Vôlei pode desistir de disputar a próxima temporada da Superliga Nacional Masculina. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o presidente do clube confirmou que a possibilidade de não disputar a competição é real e imediata. Marcos Paulo Machado aponta como causa a suspensão temporária do projeto Pro Esporte do Rio Grande do Sul. O dirigente destacou a importância desses recursos para a manutenção da equipe profissional, uma das 12 que disputam a Superliga. O governo do estado suspendeu o Pro Esporte para analisar todos os projetos que estão em andamento. O Ministério Público analisa denúncias de irregularidades em um projeto. Com toda a parceria com patrocinadores já fechada, o Bento Vôlei depende apenas da retomada do projeto para iniciar o recebimento de patrocínios. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, a suspensão foi necessária para conferir todos os processos e evitar o mau uso do dinheiro público. O órgão está aberto para esclarecer clubes e entidades e informa que o Pro Esporte vai ser retomado em breve. A Superliga inicia na metade do mês de outubro. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com o skate downhill. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. E no Esporte Radical de hoje, pegamos carona com a Superliga. Se inscreva no canal. Legal, né? E você pode nos mandar seu vídeo de esporte radical. O nosso endereço é facebook.com.br TVA Esportes. Vamos para mais um breve intervalo e na volta o papo é Fórmula Truck. Não sai daí! E com a gente agora no TVA Esportes, o Regis Boécio, que é piloto da Fórmula Truck. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Conta para a gente da tua trajetória, então, na Fórmula Truck. Quanto tempo tu está envolvido com o esporte? Tudo bom, Fernanda? Eu estou envolvido no esporte, comecei em 2005. Bem-vindo, no meio do ano de 2005, virei piloto de automobilismo de marcas. E ao fim da temporada, acabei indo para a Fórmula Truck e para 2016, desenvolver junto com a minha família um caminhão Iveco. Onde meu pai começou a fazer a preparação do caminhão e precisava de um piloto que conhecesse mais caminhão. Não pela competitividade, sim pelo desenvolvimento. Então, como eu vim de herança, já trabalho com caminhão desde novo, fui motorista de estrada. Então, tenho uma vida envolvida com caminhão. Então, a gente tem conhecimento técnico do que é o caminhão e aí eu fui fazer esse trabalho. Consequentemente, a gente fez um trabalho, desenvolveu o caminhão e acabei me tornando competitivo dentro da categoria. E aí, acabei correndo em 2007, 2008, 2009, me afastei em 2010, retornei em 2011, 2012, 2013, onde eu disputei o título brasileiro, chegando na terceira colocação, ganhando corrida em Caruaru, corrida em Guaporé, que foi uma emoção muito grande. Saí de novo em 2014 por falta de patrocínio, que eu não consegui fazer o acerto. E vim de novo em 2015 e estou agora na temporada de 2016 da categoria. E tu és aqui do estado, Regis? Sim, eu nasci em Sapucaio do Sul e hoje sou morador de Canoas, bem pertinho. E a família aí, então, achei bacana que tu comentasse que tem um envolvimento também, né, na tua história com a Fórmula Truck. Tem, tem um envolvimento na Fórmula Truck, então é bem gostoso. O pai que sempre foi voltado à competição e adora, na verdade, ele que fica trabalhando o tempo inteiro em volta do caminhão e vendo, vou fazer uma peça para desenvolver, vou fazer outra peça para fazer isso. Ah, essa peça vai ganhar um pouquinho com o caminhão. Então, ele fica sempre em volta junto com a equipe fazendo esse trabalho, né. E o legal é que a minha esposa gosta também, está sempre junto, meu filho adora. Está tudo em casa, então. Está tudo em casa, minha filha, então, enlouquecida, está sempre dentro do autónomo, muito faceira, né. Então, é gostoso. E recentemente, a gente teve a sétima etapa, né, ali em Tarumã. Tarumã, queria que tu falasse sobre o teu desempenho, que avaliação que tu faz. É, eu vi assim, ó, Tarumã foi uma corrida bem delicada. Nós tivemos na sexta-feira treino seco e no sábado choveu. E a condição de pista ficou bem difícil. Tivemos quatro atendentes fortes no sábado, durante treino e tomada de tempo. E eu não estava muito legal, não consegui acertar meu caminhão, não consegui buscar um resultado legal e acabei largando na 15ª posição. Se reunimos com a equipe, conversamos muito no sábado à noite e conseguimos o acerto do caminhão que chegou na corrida domingo e ele mostrou um bom resultado que a gente conseguiu galgar e chegar em 5º lugar subindo ao pódio, né. Foi muito importante para a equipe e para mim também, né, uma satisfação. Subiu 10 posições com relação à tua largada. Da minha largada. Então, e a corrida foi muito delicada em todos os momentos porque o piso estava molhado, escorregadio. E do meio do fim para a corrida já tem muita gente que já saiu da pista e voltou. Então, tem barro junto da pista. Então, é bem complicado. Estava um pelotão grande ali, do 3º lugar até o 8º lugar, 9º. Estava todo mundo junto na segunda parte. Então, uma erradinha que tu dava, tu perdia duas posições. O outro errava, tu ganhava duas posições. Então, estava bem competitivo, disputado. Foi uma corrida bonita. Foi muito emocionante. A Fórmula Truck é a competição aí que chama muito o público, né? Como é que tu avalias, então, essa participação das pessoas, toda essa visibilidade que tem a Fórmula Truck? É, eu vejo que o contato do piloto da Fórmula Truck, ele está mais direto com o público, né? E mais com o pessoal da arquibancada. É mais, como é que eu vou conseguir te dizer assim? Dá para sentir a torcida ali. Dá para sentir a torcida, tu tem mais emoção. Ainda mais para mim, que sou gaúcho, no Rio Grande do Sul. Então, isso é muito gostoso. Tu vê a torcida gritando, tu vê te aplaudindo. Mesmo que tu erre, eles também estão junto contigo, te apoiando. Então, é muito gostoso. Tem uma coisa muito diferente do que tu ir nos outros lugares. E tu nota, assim, que o gaúcho é muito bairrista. Então, isso é muito legal. Ele te cobra, ele te exige, mas ele é muito humano, ele está muito junto. É muito diferente estar no Rio Grande do Sul. E tu é o único gaúcho na Fórmula Truck hoje? Tem outros gaúchos também competindo, Regis? Na verdade, eu sou o único gaúcho desde 2012. Anteriormente, teve outros gaúchos correndo. Teve a Cristina Rosito, piloto também, que correu. Anderson Toso, dentre outros, né? Isso na minha época, né? Então, o pessoal saiu, acabou não retornando, né? E eu consegui me manter aí, buscando a empresa para ser parceiro, divulgando. Então, a gente tem bastante esse trabalho forte aí. A próxima etapa é em Cascavel, né? Próxima etapa em Cascavel, em outubro. Em outubro, agora. E depois retornamos em Guaporé, de novo, uma etapa da Fórmula Truck. Em casa, aqui no estado. E como é que estão as tuas expectativas para, então, essas próximas etapas? A gente vê que o trabalho que a gente vem desenvolvendo com o caminhão está muito bom. Ele está sendo competitivo, com alguns erros e acertos, mas a gente vem sempre entre os primeiros, está botando o caminhão na frente. Então, está importante esse desenvolvimento, né? O que não é fácil no momento de falta de grana, de patrocínio, que também está sendo importante a gente buscar parceiro para ter esse apoio financeiro para conseguir levar o caminhão para frente. Eu acho que nós vamos estar muito forte em Cascavel e Guaporé. Então, pelo que eu estou sentindo, a gente vai estar brigando pelo pódio também nessas duas etapas. Curvelo é uma pista que vai ser uma incógnita para todos, né? Que vai ser a última etapa. Em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. Então, ninguém conhece autódomo. Pelo menos eu não conheço, não sei o traçado. Então, isso vai ser uma incógnita. Vamos chegar lá e vamos ver o que a gente vai buscar. Mas já tem um acerto bom de Cascavel e já tem um acerto bom de Guaporé. E acho que vai estar disputando aí entre os oito primeiros na largada e é o fim da corrida entre os cinco primeiros. E, como tu citaste, a importância também dos patrocinadores, né? Que possam apoiar o trabalho de vocês, né? É importante a gente aqui também aproveitar para destacar isso. É, eu tenho parceiros aqui no Rio Grande do Sul, que é a Suspentec. Então, eles apoiam bastante, forte a gente. Prêmio Amor Acedores também. A Rodrigoto. Então, Manejo Autopeças. É um pessoal que está investindo também. E tem espaço aí para quem quiser. Entra no site, contato conosco. A gente tem espaço, tem muita coisa para divulgar. E é uma categoria que põe muito público. Então, tua imagem vai ser vista. Não tem erro. Apoiem. Aí fica o chamado, então, né? Com certeza. Estamos aí à disposição, com muitos espaços no caminhão aí, para uma boa divulgação. E em Santa Maria, crianças e jovens sonham em ser jogadores de futebol. E o projeto Crack no Esporte está junto, buscando transformar esse sonho em realidade. A matéria da TV Unifra de Santa Maria. Para equilibrar a bola durante a embaixadinha, é preciso habilidade. No campo, para não errar o passe e alcançar o gol, é necessário concentração e saber trabalhar em equipe. Mas não para por aí. Quem quer se tornar um jogador profissional, precisa saber desde cedo que a disciplina e o cuidado com a saúde fazem parte da rotina. Vitor, assim como os demais participantes do projeto, Crack nos Esportes, está aprendendo estes e muitos outros ensinamentos. Ajuda a gente a ficar longe das coisas erradas e ensina também, influencia o estudo no colégio, tem bastante curso e também tem uma boa oportunidade para a gente se tornar jogador de futebol, né? O projeto Crack nos Esportes existe há quatro anos e teve início na cidade de Frederico Westwallen. Em Santa Maria, é desenvolvido há cinco meses e conta hoje com 180 integrantes, com idade entre 9 e 17 anos, que estão matriculados em escolas públicas do município. Além da preparação para futebol, os participantes realizam cursos profissionalizantes. A gente tem melhoras nas notas, no convívio escolar, a família começa a vir para perto do projeto, então a família faz parte. Então, às vezes, a gente sai de viagem para jogar com eles em outras cidades, a família vai junto, tem oportunidade de ir junto, né? E a gente nota uma melhora profissional. Eles começam agora já a vislumbrar um papel profissional, começam a vir uma profissão, começam a ter oportunidade de abrir um pouco a visão do mundo, né? E ter oportunidades diferentes. E a Associação Lageada de Futsal, a LAF, perdeu a liderança no Grupo B do Gauchão, depois de dois jogos sem vitória. Mas os problemas não param aí. O clube enfrenta também problemas financeiros. A reportagem é da TV Univates. De nove pontos, três até a terceira rodada do Gauchão. Mesmo perdendo e com dificuldades financeiras, a busca segue pela vitória. E para reduzir a crise econômica, ações estão sendo feitas. A comunidade está ajudando muito, né? O torcedor vem participando, né? Vem adquirindo a camiseta comemorativa aos dez anos da história da LAF, que a gente vai completar dia 20 de outubro. E dentro de quadra, o professor Giba e o Eduardo e o fisioterapeuta Felipe estão fazendo um excelente trabalho, como sempre fizeram. O próximo jogo é no sábado do dia 24 contra a AGF. Momento que pode fazer o time reacordar na competição. É manter o foco, a determinação que os atletas sempre tiveram dentro de quadra, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. A gente confia muito nesse plantel. Em comemoração aos dez anos da Fundação LAF, o time promove um jantar-baile. Que se realizará no dia 22 de outubro, no Clube dos Quinze. A procura pelos ingressos está sendo muito grande. Então, nós temos certeza que a gente vai conseguir fazer um baile comemorativo. Fazer uma noite inesquecível para a história da LAF. Independente da situação extra-quadra, que não é boa. Mas a gente não pode deixar passar essa data sem relembrar todas as conquistas desde 2006 da fundação da LAF. Não vai ser possível reassumir a liderança no próximo jogo. Mas a vitória permite que a equipe chegue aos seis pontos. Vitória que pode vir das arquibancadas. A LAF volta à quadra hoje à noite, em jogo válido pelo Campeonato Gaúcho, e enfrenta a Associação Guaíba de Futsal. O jogo é às oito da noite, em Lajeado. Depois do intervalo, vamos conhecer melhor o hóquei sobre grama e indoor. É rapidinho e a gente já volta. O hóquei é um esporte olímpico que pode ser jogado na grama ou em quadras e tem semelhança com o futebol. Vamos ver. O esporte tem duas modalidades. O hóquei sobre grama, presente nos Jogos Olímpicos, e o indoor, que é praticado em uma quadra. As semelhanças com o futebol são visíveis, mas aqui é preciso ter habilidade como o taco. O indoor é parecido com o futsal. Nós jogamos com cinco na linha, um no gol. O espaço é menor, dentro de um ginásio. E o sobre grama é sobre uma grama sintética, com onze para cada lado. Dez mais um goleiro. São similares, em algumas regras, eles. A gente só pode tocar na bolinha com o taco. Só vale em gol dentro da área também. Isso é igual tanto no sobre grama como no indoor. No indoor são dois tempos de vinte e no sobre grama dois tempos de trinta e cinco. E nos Jogos Olímpicos vão ser quatro tempos de quinze. Na escola de educação física da URGS, os treinos reúnem meninos e meninas. O time masculino, província de São Pedro, é o único do estado que disputa o campeonato brasileiro. O jogador Lucas diz que o esporte ainda é pouco divulgado no Rio Grande do Sul. O esporte deveria ter um pouco mais de investimento. Porque no Brasil a gente só tem dois campos, se eu não me engano, e são todos no Rio. Então fica um pouco difícil de nós praticar aqui no Sul. Já as garotas, estudantes da URGS, se uniram às jogadoras da ABB de São Leopoldo para formar um time e participar de campeonatos. No hockey eu vi uma oportunidade de crescer, digamos assim, dentro de um esporte novo, né? E poder alcançar objetivos diferentes, como jogar campeonatos brasileiros e tudo mais. Bom, a gente espera o crescimento dele, né? No estado e no país todo. Como a gente vê em Florianópolis já tem uma vertente maior e a gente espera que cresça tanto quanto lá, né? No estado, o esporte ainda tem muito para crescer. Até mesmo no Brasil, a história do hockey está apenas começando a ser escrita. No Brasil nós temos cinco federações só. O esporte é recente também no Brasil de forma geral. A confederação tem 15 anos, 10, 15 anos. É nova. E o hockey sobre grama vai participar pela primeira vez, a seleção brasileira, nos Jogos Olímpicos. Entretanto, o esporte já está nos Jogos Olímpicos desde 1908. É um esporte tradicional nos Jogos Olímpicos, mas para nós vai ser uma novidade. Então, será um desafio grande, né? Se interessou pelo esporte, o projeto de extensão da URGS é aberto à comunidade. Os treinos acontecem às terças e quintas, das 8 da noite às 10 e meia, na Escola de Educação Física da Universidade, que fica na Rua Felizardo, 750, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. E com a chegada da primavera, muita gente intensifica seus exercícios físicos. A proposta é deixar o sedentarismo de lado e se movimentar. Uma boa dica é o Neopilates, que mistura exercícios e objetos. A matéria é da TV Juí. Um ambiente tranquilo e de muita concentração. Mas ao mesmo tempo de muito esforço físico. Estica, puxa, respira. Neste estúdio, os pacientes praticam o Neopilates, uma modalidade nova do já conhecido Pilates. O Neopilates, na realidade, ele é a modernização da técnica do Pilates clássico, aquele Pilates convencional que a gente já conhece. Ele foi adaptado, ele foi modernizado pela Amanda Abraço, que é uma fisioterapeuta de lajes aqui do Brasil. E ela viu que o Pilates clássico tinha muitas lacunas. E daí, pensando nisso, ela pensou, por que não unir mais que uma técnica que traz vários benefícios? Então, ela juntou o princípio do Pilates, do alinhamento, centralização, respiração, concentração, toda essa parte, com os movimentos, os aparelhos de circo, numa intensidade um pouco mais rápida de treinamento funcional. Tornando esse exercício, então, mais dinâmico, né? Mais divertido, mais desafiador do que o Pilates, propriamente dito. O conforto corporal é outro. O equilíbrio que a gente adquire, a força, a flexibilidade, tudo melhora muito e muito rápido. Os principais benefícios, então, assim, ó, é melhor da autoestima, melhor do equilíbrio, da coordenação. A gente consegue ter um gasto calórico mais alto do que o Pilates normal, podendo chegar até 500 calorias por sessão. Lógico que esses exercícios vão variar conforme cada pessoa. A melhora da postura, uma melhora bem grande da flexibilidade também, porque a gente trabalha com exercícios bastante desafiadores, com acrobacias e tudo mais. Melhora cardiorrespiratória, os benefícios são os inúmeros. E agora vamos conhecer Carlos Roberto Oliveira, o Carlão. Um exemplo de determinação do atleta paralímpico. E toda essa dedicação colocou o Carlão no Guinness Book. Confere aí. Está marcado na pele. O símbolo do Guinness Book é para deixar registrado que Carlos Roberto Oliveira fez história no esporte. Carlão bateu o recorde de 240 quilômetros em 24 horas sobre Esteira em 2013. E essa foi apenas uma das conquistas do atleta, que foi campeão em competições nacionais e internacionais, como em Nova Iorque, em 2001. Em diferentes cidades, foram mais de 30 vitórias em maratonas e 160 em provas curtas. Mas, para chegar lá, o caminho foi longo. Hoje, Carlão dá palestras e participa de projetos que orientam profissionais a trabalhar com o esporte para deficientes físicos. Ele procura ser um exemplo especialmente para as crianças, para que elas saibam que é possível ser um grande vencedor quando se tem determinação. Ainda bem menino, recebi o convite de amigos para participar de uma agremiação que agregava para pessoas com deficiência para a modalidade do basquete. Mas, eu vi que nem todos tinham a mesma determinação que eu, a mesma disponibilidade. E migrei para a corrida, porque só depende de mim. Então, só dependia de mim. Então, se eu treinar, eu vou bem. E, se eu não treinar, eu vou mal. Então, eu nunca gostei de passar atribuições para outras pessoas. Para Carlão, os Jogos do Rio de Janeiro indicam que há uma evolução no reconhecimento dos atletas paralímpicos. Mas, ainda há muito o que ser feito para o desenvolvimento de uma cultura da inclusão e investimento no esporte. Eu, quando era menino, eu sempre fui dispensado da educação física. porque não haviam profissionais gabaritados e com conhecimento para trabalhar com uma pessoa com deficiência. Quando é feito ao contrário, quando se faz um belo trabalho com uma criança, por exemplo, com deficiência, você está influindo positivamente no futuro dela. Olha só, um grupo de atletas deficientes auditivos não abre mão de praticar esportes. Todas as sextas-feiras, eles se reúnem para jogar futsal. São jogadores de Sarandi, Carazinho e Passo Fundo. A matéria é da UPF TV. Esporte é vida, é saúde. Mas, acima de tudo, para essa galera aqui, é sinônimo de superação. Há quatro anos, atletas entre 17 e 40 anos treinam todas as sextas-feiras à noite no ginásio da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF. Só tem um detalhe, eles não ouvem. E para ajudar na evolução deles como equipe, o Polo Regional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer da Universidade cedeu a quadra para a Associação dos Surdos de Passo Fundo. E aí a gente conseguiu espaço, conseguiu bolsistas para trabalhar nesse sentido. E nisso, então, já vai quase quatro anos, né? Então, nós estamos hoje num momento, eu diria assim, bem mais qualificado, né, do trabalho. Todos os surdos queriam, estavam procurando um espaço, um ginásio. Então, houve uma procura bastante difícil. O tempo passou e daí aqui na UPF nós fomos em um encontro onde a professora Lorita estava e nós conversamos e perguntamos se podíamos começar a treinar. Pedimos um lugar porque tinha muitos surdos. O Alex e a Camila são os bolsistas responsáveis pelos treinos do time. E além de correr atrás da bola, eles também tiveram que suar a camisa para aprender a se comunicar com os jogadores. A equipe conta com o apoio da Associação dos Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais de Passo Fundo e também do setor de atenção ao estudante da UPF. Quando possível, eles encaminham profissionais para auxiliar na comunicação durante os treinos. E essa interação entre os bolsistas e os atletas só tem feito o desempenho dos jogadores crescer. No primeiro momento é parte de tática e física e depois a gente parte, faz um jogo com outra equipe para que eles possam tensionar um contra o outro, disputar o lugar na equipe. Além de usufruir do ginásio, o time também realizou testes importantes nos laboratórios da universidade. E agora os atletas vão participar de uma pesquisa realizada pela Liga Acadêmica de Nutrologia da UPF. Nós temos a liga, as ligas na universidade. E uma delas fez uma pesquisa que tem alunos da educação física, da medicina, da fisioterapia, da nutrição, elaborar uma pesquisa que foi aprovada para fazer uma avaliação efetivamente das condições objetivas de cada um desses atletas. Isso a gente faz, por exemplo, só para equipes grandes, né? E eles estão tendo esse privilégio. Nós estamos treinando também, estamos fazendo os exames médicos e os surdos estão muito felizes, estão gostando desse tempo. No futuro nós vamos participar da academia e vamos reforçar o time. O Rogério tem 40 anos e joga com o grupo há bastante tempo, muito antes dos treinos ocorrerem na UPF. Esportista há 26 anos, ele vê na parceria com a universidade uma oportunidade de estimular os surdos a evoluírem cada vez mais. O esporte, para mim, é algo que eu sou acostumada. Há 26 anos eu pratico esporte, trabalhando juntamente com os surdos nas suas dificuldades. A gente tem lutado, antigamente era bem mais difícil o treinamento, só nós sozinhos. E agora os surdos estão crescendo, eles estão jovens e eles têm treinado aqui na UPF. E o Alex tem nos dado esse apoio também com a professora Lorita na coordenação do trabalho. Esse relacionamento tem fortificado os nossos treinos e nós temos qualificado, nós como surdos não podemos ficar parados. E eles não vão mesmo. A UPF cedia pela terceira vez a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Futsal para Surdos dia 15 de outubro. Nove equipes masculinas e quatro femininas de todo o estado vão estar em passo fundo. E o time da associação também vai jogar. É um passo importante, nós já estamos com uma parceria com o SESC, que vão dar as medalhas, que vão dar os troféus. Nós estamos em busca desse título, cada ano trabalhando para conquistar resultados maiores. Nós temos esperança de vencer, sim. Nós precisamos estar fortalecidos. Então que a força esteja com vocês, lá em outubro e sempre. Bom pessoal, por hoje era isso. Um ótimo final de semana para todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri